Olá, bem-vindo ao canal Clay de Arte Biscuit. E o vídeo de hoje vai ser esse modelo de suculenta. Você aí que gosta de suculentas, flores, cactos, aqui nesse canal vou estar sempre trazendo aulinhas assim. Se você já está gostando dessa aulinha, deixa seu like aí pra mim, inscreve no canal e vamos pra aula. Pra fazer a suculenta, eu vou precisar dessa massinha de biscuit nesse tom aqui, ó. Tá? E para chegar a esse tom, eu tenho esse verde, ó. Verde normal, verde... Eu utilizei esse verde aqui, ó, que é o verde folha. Eu tenho a massinha nesse tom. Já eu coloquei um pouquinho de branco, tá, gente? Aí eu tenho um pedacinho de massa preta, tá? Eu, pra esse tanto aqui, ó, eu vou botar essa quantidade de massa. Aí você vai tingindo assim e vai vendo o tom que você quer chegar, tá? Ficou igual. Eu tenho aqui, ó, algumas pétalas já modeladas. Tenho essa maiorzinha, essa média, essa pequena e essa ainda menorzinha um pouco, tá? E eu vou modelar essas pétalas pra vocês mostrar como eu modelei elas, tá? De uma forma simples. Vamos modelar primeiro essa. Eu vou ver com quantos gramas ficou essa. Ficou com 1.7. Pronto, 1.8. Aí, vamos modelar agora. Primeiro, a gente soa bem a massa, faz uma bolinha. Eu uso essa parte aqui da mão, tá? Porque a massa é bem pouquinho, ó. Então, eu uso essa parte aqui da mão. Faz uma bolinha. Não deixa rachaduras. E faz uma coxinha alongada, tá? Aí, eu tenho aqui o pincel. Pode ser uma estequinha, roliça. Pode ser também qualquer pincel que você tiver. Esse aqui já é mais grossinho. É pra uma pétala maior. Até pra ela mesmo serve. E tem esse aqui também. Mas eu vou usar esse pincel modelador, tá? Eu vou dar uma achatadinha aqui. Assim, ó. Ficou assim. Aí, eu venho aqui no meu pincel. Coloco em cima. E vou empurrando essa parte da frente aqui, ó. Essa parte mais larguinha. Para baixo. E essa de trás eu não empurro para baixo. Deixo assim mesmo. Ficou dessa forma, tá? Aqui, ó. Eu vou empurrar. Puxo pra cima. Vou fazer um bico. Um biquinho, né? Se quiser, gente. Mas pra ela ficar mais realista. Você faz esse bico, tá? Aí, ó. Puxa assim. E tira. E ela já fica nesse formatinho aqui, ó. Que você quer, tá? Vamos deixar já nesse formatinho. Se quiser deixar ela ainda mais bonitinha, ó. Faz isso. Aí, vamos fazer a... Essa é desse tamanho, tá? Ela tá até mais gordinha. É só puxar aqui, ó. Puxar assim. Pra ela ficar essa parte mais... Larguinha. Vamos fazer essa agora. Vamos ver com quantas gramas ela tem. 0,9. Menos de um grama. Pode ser um grama também, tá? Ah, deixa eu ver essa aqui. 0,5, né? Pronto. 8. Deixa eu deixar... Cadê? Vamos deixar ela... Pronto. 1,1. Tudo bem. É porque ela já deu uma secadinha, né? Então, talvez estivesse com um grama, tá? Aí, vamos... Fazer aqui a bolinha. Da mesma forma, tá, gente? Faz a coxinha alongada. Vem aqui com... Vou pegar o mesmo. Dá uma achatadinha. A massa já ficou até um pouquinho mais mole do que eu queria, né? Já amoleceu demais. Aí, eu venho aqui mais pra baixo, ó. Se eu quiser ela fazer maior, eu levo mais aqui pra essa parte gordinha. Vou botar ela mais aqui, nessa parte mais fina. Aí, faço a mesma coisa. Essa parte da frente, ó. Eu puxo mais. Deixa eu assim. Isso aqui, você pega no jeito, você faz rapidinho, tá? Eu tô ensinando. Eu tô fazendo devagar. Tá? A massa, como ela amoleceu muito, aí tô com dificuldade de tirar. Mas aí, pode passar um óleo na... No pincel também. Aí, sai fácil. Tá? E... Preferindo, faz isso, né? Se quiser, se não quiser, não tem problema, tá? Fica bonitinho do mesmo jeito. Agora, eu vou fazer essa menor. Eu já fiz essa. Fiz essa aqui. Aqui. Fiz essa aqui. Vou fazer ela menorzinha, tá? Vamos ver aqui, então, a quantidade. 0,5. 0,6. Tudo bem. Aí, ó. Mais isso. Eu vou pegar essa. Esse pincel aqui. É bom até passar um óleo aqui, pra não grudar. Vou ver. Se grudar, eu passo um óleo. Vem aqui. Fiz isso. Tento fazer o biquinho aqui também. E... Vamos tirar, ó. Assim. Opa. Opa. Aí está. Aí, ela vai encolher também, tá? Agora, vamos montar a nossa suculenta. Eu já deixei essas pétalas secar um pouco, tá? Deixei por algumas horas. Mais ou menos umas três horas. Foi o suficiente pra elas estarem sequinhas assim. O tempo aqui, o clima aqui está quente, né? Então, a pétala, o biscuit secou rapidinho, tá? E eu tenho aqui um vasinho, que é um copinho, tá? Um copinho de festa mesmo. Coloquei aqui uma massinha de EVA. Essa massinha já estava meio endurecida. Eu aproveitei essa massa e coloquei aqui. Mais uma dica que eu posso dar pra você, é você colocar umas pedras. Pode ser aquelas pedrinhas brancas. Pedrinhas que você tiver aí, se quiser, né? Ou pode ser massa mesmo também. Ou isopor. Você investe, bota o isopor no meio e reveste massa, né? E faz isso aqui, ó. Aí em cima, você pode fazer esse detalhezinho aqui, né? De terra. E fica assim. Ou se você quiser, pode botar as pedras mesmo. Cola. Eu costumo colar pedra, tá? Aquelas pedrinhas brancas, eu colo pra não ter problema de cair depois. Aí eu tenho aqui esse vasinho. E vamos agora montar a flor, né? A suculenta. Vamos começar com as pétalas maiores, tá? Eu tenho aqui uma massinha de biscuit da mesma cor, ainda mole. Vou utilizar um pedacinho dessa massa. Como ela já tá sequinha, vai ficar mais difícil de colar, tá bom? Então, eu vou utilizar uma massinha de biscuit mole. Vou colocar aqui no meio, ó. Assim, uma colinha, tá? E venho aqui, ó. Um pouquinho de cola. E vamos agora montar a nossa pétala. Coloquei aqui. Aí boto um pouquinho de cola e ponho aqui na frente, ó. Assim, ó. Tá? Pode até botar mais massinha de biscuit se preferir. Mas eu não quero que apareça a minha massa, tá? Aí eu venho com outra pétala que não seja muito pequena, né? Maiorzinha. E vamos continuar, tá bom? A massinha que tem aqui. Cola. Pode até botar mais massa, né? Se você achar que não vai segurar. Vou botar um pouquinho mais de massa aqui, ó. Já vou botar por cima, porque aí eu vou passar a segunda camada de massa, tá? Aí venho com essa pétala. Eu acho que essa aqui é maiorzinha. Venho com essa maior. E vou colocar aqui, ó. Aí venho com um pouquinho de massa. De novo. E assim, ó. A gente vai fazendo com todas as camadas, tá? E já faz aqui, ó. Assim, vai intercalando. Botar aqui. Já afundo. Procuro deixar ela subidinha assim, tá? Não ficar muito descida. Vou fazer com essa aqui. Um pouquinho de massa. Agora vamos fazer desse lado aqui. Pegar essa maiorzinha, essa. Vamos agitar, né? Pode fazer isso aqui, ó. Tá? Enquanto ela tá mole. Enquanto a massinha aqui, essa massinha aqui endurecer, aí seca, aí ela não vai arriar mais. Colocar aqui do lado. Ó, pra colocar essa. Aí eu vou cortar aqui essa ponta. Essa pontinha aqui, ó. Pra ficar melhor pra segurar, tá? A mesma coisa eu vou fazer com essa. Só esse pontinho. Coloco bem aqui, ó. Tá? Passa uma colinha, bem pouquinho, ó. Vai segurando, vai ajeitando. Se você tiver dificuldade, você pode esperar secar um pouco, tá? Pra ir continuando... Pra continuar a... Colar espétalas, tá? Vou tirar um pedacinho dessa, ó. Essa pontinha aqui. Tem a massinha mole, ó. E passa uma colinha. Quanto mais dobradinha ela tiver, ó. Mais bonitinha ela fica, tá? Agora, quando for essas do meio assim, a gente vai tirando essas pontinhas, tá? Pra ela encaixar melhor, ó. Colocar assim de frente. Pegar mais massa natural aqui. Mais massa natural não. Mais massa mole, né? Tá? Cola. Essa aqui tá grande. Eu não vou botar mais. Bota ela aqui, né? Aí, ó. Tirar a pontinha dessa. Empurradinha aqui no meio. Vai ajeitando assim, ó. Tá? Mais um pouco de massinha. Massinha fresca, né? Aqui no meio, mole, fresca, sei lá. Ó. Bota a massinha aqui, mole, no meio. Eu vou utilizar essa estequinha aqui agora. E vamos agora com espétulas menores. Aí, bota o tanto que você acha que vai... Que vai dar certo aqui, tá? Se você achar que não cabe mais, vocês não botam mais, não. Essas três aqui vai caber bem direitinho. Corta um pedacinho desse também. Passa uma colinha. Coloca aqui no meio. Vai ficando assim. Aí, só ir ajeitando. Aí, eu vi aqui, gente, que aqui embaixo cabe uma pétala. Eu vou colocar essa aqui, tá? Eu vou subir assim um pouco, ó. Aqui, ó. Cabe uma pétala. Aí, eu vou colocar um pouquinho de massa, um pouquinho de massa fresca pra colar melhor, tá? Como eu falei, a pétala já está seca, então ela fica mais difícil de colar, tá? Só se for com a cola instantânea. Aí, ó. Essa parte aqui que eu... Então, se acontecer uma situação assim, você, na hora que você estiver montando a sua suculenta, se você achar uma vaguinha, aí você coloca... Pronto. Aqui no meio, tem uma última folhinha, tá? Tem, olha, eu já fiz essa, vou colocar aqui no meio. Mas, eu vou ensinar você como é que faz ela, se você achar necessário colocar, tá bom? Ó, pega um pedacinho de massa, bem pequeno, ó. Fazer logo elas duas ao mesmo tempo pra vocês, tá? Faz isso. Faz assim. Aí, ó. Faz isso, né? Só que é bem miudinho, tá? Aí, dá uma beliscadinha aqui na ponta. É bem pequeno, né, gente? Aí, se você tiver dificuldade, não faz não, que o jeito que tá aqui já tá legal, né? Ó, e faz isso aqui. Mesma coisa aqui, ó. Faz assim, ó. Dá um beliscãozinho aqui na ponta e junta as duas partes, ó. Dá um beliscãozinho aqui. Assim. Pronto. Fica essas duas folhinhas bem miudinhas, ó, gente, ó. Pra ver aqui, ó. Bem pequenininha, pra botar no meio, tá? Aí, faz o cabo, ó. Maiorzinho assim, opa. Esse cabinho aqui maior. Ó. Faz um furinho aqui no meio. Tenta, vamos ver se eu consigo, né? Desse furinho aqui no meio. Aqui, ó. Já passa uma colinha. Aí, coloca bem no meiozinho aqui, ó. Tenta juntar de duas pontinhas, tá? Dobra aí, dobrando assim, ó. Então, juntar de duas pontinhas. Fica assim. Para fazer um sombreado, eu vou utilizar aqui o giz pastel. Pode ser o pozinho também, tá? O pó corante. Aí, eu tenho aqui esse caramelo mais escuro e tem esse mais claro. Eu vou usar... Pode ser esse escuro ou esse mais claro. Eu vou usar esse mais clarinho aqui, tá? Vou usar aqui o... Eu vou usar um cotonete mesmo. A massa já está dura, né? Ela já secou. Então, eu vou ter dificuldade de fazer o sombreado, tá? Por isso que eu vou usar o cotonete. Aí, passa aqui, ó. E veio aqui só nas pontinhas, ó. Vou passar um pouquinho de força, né? Para segurar, ó. Assim. Eu vou apoiar com o dedo, ó. E passa aqui. E assim faz em todas, ó. Só um pouquinho mesmo. Como a massa... Como a massa já está meio sequinha... Vou utilizar isso mais escurinho para ver como fica. Como a massa está meio sequinha, né? Então, ela... O sombreado não... A gente tem dificuldade de fazer esse sombreado, tá? Aí, quando envernizar, ele já... Já fixa mais. Você passa o verniz fosco, tá? Faz isso. Esse caramelo aqui mais escuro. Aqui é melhor. Esse aqui não destaca muito, não. Vai chamar um pouquinho aí, Wallace. Fiz esse sombreado, ó. Já deu um realce melhor na planta, né? O lenta, ela tem um aspecto aveludado, tá bom? Então, pessoal. Eu já até usei, ó. Utilizei essa... Essa cola da Acrylex. É a cola permanente. E passei nela. Opa, meu Deus. Passei nela aqui, ó. Assim. E vou esperar 15 minutos. Passei nela toda, gente, ó. Você vê que está até com brilho ainda, né? E vou esperar 15 minutos. 15 minutos pra secar bem essa cola. Aí, depois, eu vou jogar o amido de milho. Eu esperei. Passaram 15 minutos, tá? Ela tá bem, ó. Segurando, grudando bem no dedo, ó. A cola. Ó, tá vendo? Aí, eu tenho aqui o amido de milho. Tá? O amido de milho, ó. Pode ser a maisena ou qualquer amido que você tiver aí, tá? Vou jogar o amido de milho na minha suculenta. Jogar aqui. Passar um pincelzinho. Espalhar nele todo. Passa por trás também. Deixa eu bater aqui. E passa esse amido e tira, ó. Agora, você... É só tirar todo esse excesso aqui, ó. Esse excesso branco, tá? Tira todo. Varre todo. Essa parte aqui, a veludada, vai ficar, ó. Se você jogar o amido sem essa cola, ele sai depois, tá? E esse aqui não sai mais. Vai ficar. Aí, tira todo esse amido pra não ficar feio. Aí, ó. Varrendo. Pronto. Ó, tirei todo o amido. Agora, vamos limpar aqui. Olha como ficou, gente. Bem aveludado. Bem natural. Se passa a mão, ó. O amido não sai, tá? Ele não gruda mais na mão, ó. Não gruda mais, porque foi onde o amido, ele... Ele tá, ó. Ele formou uma camada, tá? Então, é isso aí, gente. Se você gostou aí do vídeo, se você gostou dessa aulinha, peço você deixar o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal, caso você não é inscrito ainda. E aguarda que vai vir mais vídeo aí de suculentas, tá? E aguarda que vai vir mais vídeo.